Legado? Gabi, Gabi, velho! Felipe Salles O Poder Já! Ei, você que tá em casa, vamos ficar por aqui pelo Facebook e vamos compartilhar pra geral, ok? Ei! Xinga aí, pode dizer o que quiser Vou guardar, vou lembrar, se você vier Implorar e chorar, dizendo que me ama Então não reclama Ei! Isso aqui pra mim agora é o fim Ao seu lado eu não sou mais feliz Infelizmente ficou tarde demais, mas Ei! Pra você eu nunca nada neguei E você disse que eu nada te dei Então eu vou te dar o tempo pra pensar O que aconteceu Você vai ver, não fui eu quem errou Mas você diz que sim Eu mereço bem mais Quero amor, quero paz Nunca mais Deixa aí, legado! Ei! Tudo bem É necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não Pra quem diz que tem Suas cruzidades já passam de cem Seu direct é cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome sem querer E não quis se aproveitar Quando estava louca E ao invés de te usar Te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Ei! Você é o tipo de mulher Ei! E todo vagabundo Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Eu vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Ei! Sei que quero o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que a guia é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Ei! Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 hey Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Gabi, Gabi, ei, aí, ó Excluí seu celular Esqueci a sua rua Como fui me apaixonar por alguém tão fina Sei que isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas Só pra não deixar você Eu nasci pra ser feliz, eu não quero ser refém das boas memórias Chega de adiar, não tem mais solução, oh não Não posso deixar alguém tomar meu papel e escrever a minha história Sei que isso vai, 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 vai passar E você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Eu vivo em todo lugar Sei bem como o mundo tá Milhões de pessoas, milhões de desejos Não risco se apaixonar, mas se vim e deixei conhecer Quando eu sinto eu sinto não dá pra entender Troca de energia entre eu e você Mas por onde que eu faço vale é É aí Presente-me-tu bom Entrou na minha mente Tipo esse som Seu beijo é tão bom É gosto doce que causa alucinação Presente-me-tu bom Entrou na minha mente Tipo esse som Tudo é tão bom É gosto doce É o poder, é o médico O que eu aprendi é sempre ajudar quem me ajudou Tras mentiras a paz, tras mentiras a fé, tras mentiras a amor E ver com alguém que eu faça bem Isso é de valor Isso é sem calor A primeira que eu boli nos olhos e não na bunda Botei a semente pra você tá fecunda Eu percebi se a mensagem é profunda Sogar pelo o sinal o navio afunda Vou navegar numa terra que está segura A determinação não se bebe nem se fuma Contar de beijo não significa mais forró nenhuma Ei! Tô brisando em você Tô querendo te ver Tô puxando um assunto pra você me responder Vem, mas vem pra ficar Sem orar pra voltar Vem matar na saudade A estrela me mata Todo mundo sempre quer amor Preciso te beijar, te abraçar, te namorar Diz o que vai ser de nós Não quero te assustar Só na... Ei! Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Ei! Pra minha casa E não é pra ir tomar café Cê já sabe qual é Ei! É só me seguindo a margem não Passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Ei! Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Vai! Prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Tem café Felipe Salles O poder O poder Legado? Gabi Gabi Fé Felipe Salles O poder Já Ei! Você que tá em casa Vamos ficar por aqui pelo Facebook E vamos compartilhar pra geral Ok? Ei! Xinga aí Pode dizer o que quiser Vou guardar Vou lembrar Se você vier Implorar e chorar Dizendo que me ama Então não reclama Ei! Isso aqui pra mim agora é o fim Ao seu lado eu não sou mais feliz Infelizmente ficou tarde demais Mas Ei! Pra você eu nunca nada nem gay E você disse que eu nada te dei Então eu vou te dar o tempo pra pensar O que aconteceu Você vai ver Não fui eu quem errou Mas você diz que sim Eu mereço bem mais Quero amor Quero paz Nunca mais Deixa aí legal Ei! Tudo bem É necessário Essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade É pra quem quer Não Pra quem diz que tem Suas crutidas Já passam de cem Seu direct é cheio também Mas me fala O nome de alguém Que te perguntou Se eu não me sei querer E não quis se aproveitar Quando estava louca E ao invés de te usar Te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Ei! Você é o tipo de mulher Ei! E todo vagabundo Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Eu vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente Gabi! Gabi! Ei! Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua impressão Ei! Sei que quero o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Ei! Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh